Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação. Se os catadores coletaram todas as latinhas, então a sacola arrebenta ou fica pesada. Cara, o problema é de que? Está aqui, sublinhei, equivalente. Falou, só equivalente é equivalente, tá bom? Problema de equivalência lógica. Quais são as equivalências lógicas principais que vocês têm que ter em mente? Técnica R me diz que são duas, falou em equivalência lógica, são duas. No método MPP a gente chama de equivalência 1 e equivalência 2. Como eu vou saber qual das duas usar? Você sempre vai começar usando a equivalência 1, que é o nega tudo inverte. Não tem troca de conectivo. Não tem troca de conectivo, você só nega tudo inverte. Então vai ficar C e o então aqui, show? Você vai negar a ordem e vai inverter, ó. A sacola arrebenta ou fica pesada? Vai vir para cá. Tem que negar. Como é que se nega isso? Fica a sacola não arrebenta. Sacola não arrebenta. E, porque eu estou negando o ou, lembra que eu falei ainda agora? Muda para o e, mas não é questão de equivalência. É, mas tem que negar o ou, como é que se nega? E não fica pesada, tá? Pesada. Então, os catadores coletaram todas as latinhas. Vai ficar os catadores não coletaram as latinhas, né? Todas as latinhas. Beleza? Agora é só ver qual das opções tem isso. Vamos lá? É, letra A tá fora. Os catadores coletaram o e, tá fora. Tem que ser C então. Letra B. A sacola arrebenta ou fica pesada? Tá fora. Se a sacola não arrebenta, e fica pesada. Tá errado. Tem que ser não fica. Se a sacola arrebenta, tá errado. Tem que ser não arrebenta. Letra E. Se a sacola não arrebenta, E não fica pesada, então os catadores não coletaram todas as latinhas. Marca o V da Vitória na letra E. Marca o V da Vitória. Essa é a sua resposta maravilhosa. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou. Acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui. Faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.